Fote, macacá querida, amor da minha vida, coloco por você Ei, ei, que é fute preta, porra, caralho Fote, macacá querida, amor da minha vida, coloco por você Se o jogo é importante para eles é muito mais para a gente, é muito mais importante para a gente, dois saltos e vai, é muito mais importante para a ponte preta Vamos ponte, vamos ponte, vamos, 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 bora, bora Positividade sempre, bora, bora Nosso valor é inegociável, bora, bora Nossa essência, pressiona o tempo inteiro Um, dois, três, bora Bora, bora, bora Bora, bora 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 O maior mérito, eu creio que é o trabalho, Ponte Preta, a gente tem feito o que o professor pediu, a gente entendeu o que ele pede para a gente nos treinamentos, então a gente tem colocado a nossa intensidade dentro do campo aqui no Majestuoso e vai ser difícil para arrancar a ponta da gente aqui. Feliz pela assistência também, sempre é bom estar ajudando a nossa equipe, mas também pelo rendimento do time, que foi fundamental nessa partida de hoje, com a grande equipe que é a equipe do Bahia, e hoje é um resultado positivo, graças a Deus. O que é? O que é? O que é? O que é? Um dia histórico para o clube, um dia histórico para o torcedor, e a gente poder fazer parte disso é de imensa felicidade, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, tenho certeza que todos os Pontepetãs vão dormir muito felizes. Mais um rapaziada, graças a Deus, Milena do Citroën, majestoso, estamos juntos! Aqui não passa, aqui não passa nada, aqui é nóis! O time que vem aqui vai ter que suar a camisa para ganhar da gente, e graças a Deus fomos felizes e com um belo resultado hoje e seguimos forte em busca dos objetivos no campeonato. É isso porra, aqui é ponte! Tá uma palavrinha que a gente fala aí, o Léo, a gente fala que quando entra na jaula do Gorila, é tempo ruim o tempo todo, não tem essa não. Parabéns a todos, nós temos que sonhar assim, nós temos que sonhar assim, esse campeonato tem que colar, nós não podemos olhar lá pra frente e achar que a gente não chegará não. Parabéns a todos, tá? Mais uma vez, mais uma vez, não deixamos o aniversário jogar, não esqueça, marcação, pressão até os 95. ontem! outro! outro! A CIDADE NO BRASIL